Pessoal, a jarrinha é dois litros, aí tem que ser um litro e meio pra cada quilo, né? Aí agora eu vou misturar ela aqui, ó. Vê se eu consigo segurar o celular aqui assim. Ó, o mais básico possível pra vocês pegarem a manhã, ó. Tá? Aí eu vou homogenar todinha aqui, ó. O camado aqui, ó. Igual fazendo massa de areia e cimento, ó. Misturar, tá? Ó. Todinha. Ó, aquele lado lá eu já fiz, ó. Tá? É desse jeito aqui, ó. Não pode pular a etapa, tá? O trigo é, o quibe é paciência mesmo, tá? Não tem outra alternativa, tá? Tem, tá um, tá seco aqui, ó. Eu trago mais pra cá, ó. Tá? Quatro litros e meio de água pra três quilos é o suficiente, tá? Ó. Daqui um pouco vai tá sequinho, não fica água, não precisa de apertar em pano, não precisa de fazer gambiarra nenhuma nesse, nesse quibe aqui, tá? Depois vai vir o tempero, a preparação pra dar a liga e modelar. E colocar a carne, né? Ou o que a pessoa preferir aí junto, tá? Esse quibe dá pra rechear, tá? Se a pessoa quiser fazer quibe com queijo, eu não faço ainda, tá? Mas quem quer fazer, deu até água na boca aqui. Quando eu falei quibe com queijo. Ó. Aí eu deixo ele bem espalhadinho aqui, ó. Tá? Ó, a capulher, ó. Tá? Ó, ficou igualzinho o outro lado, ó. Deixa eu filmar aqui pra vocês verem. Tá? Aqui eu vou deixar no mínimo duas horas, beleza? É duas horas aí no mínimo. Aí ele vai pegar, hidratar direitinho, quase dobrar o seu volume, tá? Depois eu vou mostrar como a gente vai homogenar ele com o tempero. Depois misturar a carne, tá? Bem direitinho. E vocês vão gostar aí, vai ficar show de bola. Pessoal, ó. O trigo já passou as duas horas, duas horas e pouco de hidratação, tá? É acima de duas horas, beleza? Aí aqui, ó. Tá com ar de molhado, tá vendo? Mas não tá, ó. Ó. Ó, sequinho, ó. Cadê a água, ó? Tá vendo? Aí a única água que vai agora, por incrível que pareça. No meu caso aqui, eu uso, é aquela que eu acabei de bater do recheio, tá? Então, do recheio, não, do tempero. Dos temperos. Aí eu vou jogar aqui em cima. Primeiro eu vou separar todinho aqui o trigo, ó. Tá? Eu venho aqui, ó. Separo todo. Olha como que ele multiplicou, ó. Tá vendo? Do tantinho que tinha. Olha o tantão que virou. Tá? Ó. Tudo separadinho, ó. Ó. Bem hidratado. É o segredo sendo revelado, hein? É. Ó. Tá? Então, agora aqui em cima vai o tempero, tá? Tempero com sal, com escondimento, com colorau e um pouquinho de caldo de carne. Tá? Aí, ó. Junto com a água batida, aí uma cebola pequena ou uma cebola, metade de uma cebola grande. Que é pra dar a liga. Tá? Depois vocês vão ver como que dá a liga aqui com a farinha. Ó. Ó. Olha a luva como ficou, ó. Tá vendo? Sem água nenhuma. Então, prova que foi certinha a hidratação. Tá vendo? Tá vendo? O mesmo jeitinho, ó. Já eu vou separar aqui, que eu também vou hidratar. Vou fazer as duas receitas. Aí vocês vão ver modelando. Tá? E eu vou mostrar também o molde que eu coloco lá. Tudo certinho. Pra ficar um vídeo completo. Tá? Pra não sobrar dúvida. O tempo de parada que eu vou usar. Como eu vou fazer pra modelar. Tá? Na minha Magic Plus 4.0. Beleza? Aí as outras, acredito que vai ser a mesma coisa. Porque eu uso do lado do recheio. Mas se você... Se você quiser usar dos dois lados, também pode. Tá bom? Olha aí, ó. O trigo super hidratado, ó. Tá bom? Olha como multiplica, ó. Encheu a bandeja, ó. Vou dar um panorama aqui pra vocês verem, ó. Olha como encheu a bandeja, ó. Tá vendo? Tá bom? Já volta como colocando o tempero. Vamos usar o preparo aqui, ó. Aqui é o preparo do tempero e do kiwi, tá? Então eu falo pra todo mundo. Meia cebola grande ou uma cebola pequena. Tá? Vou colocar uma capinha aqui, ó. Deixa eu tirar a capinha. Tá bom? Ó. Vou colocar aqui. Aí os temperinhos todos estão aqui, ó. Tá? O sal. Os condimentos. E o salzão de carne. Deixa eu pôr um pouquinho, tá? Ficou aqui. Água. Água. Ó. Subindo. Subindo. Entre os 700 e 750 de água, tá? Já com o escondimento lá dentro. Aí a gente vai bater o tempero. Chegou a hora de colocar os temperos, tá? Ó. Aí a gente vai espalhar aqui, ó. O mais igual possível, né? Quer pôr mais um pouquinho de água aqui assim? Só pra tirar esse aqui. Tá só. Aí aqui, pessoal, ó. Tá mal mesmo, tá? Eu vou homogenar. Depois eu põe na batedeira. Tá? Ó, não vai eu morder não, é lá. Esse é o macete, ó. Ó a mão na massa. Que aí você não perde muita massa, ó. Na hora de bater. O cheiro da hortelã é cheiro do bolo. Eu falo que é igual virando massa de cimento, ó. Quem veio fazer o treinamento aqui comigo aqui, ó. Pegou e pôs a mão na massa. Não deixa ninguém ficar parado, não. Pode acontecer o negócio. Vai ficar tudo homogenado, né? Aí depois aqui vai vim com a carne ou com hambúrguer, tá? No meu caso aqui eu uso hambúrguer. Tá? É uma receita mais econômica. Fica tão bom quanto, né? Todo mundo gosta. E tá fazendo um maior sucesso aí pelo Brasil todo. Bom, tá vendo, ó. Tá tudo com tempero já, ó. Aí o tempero, pessoal, tá... A receita eu acho que todo mundo já tem pelo Brasil afora, né? Pelo mundo. Tem o menino dos Estados Unidos. Do Canadá, que já falou comigo. Aí do canal. E dos grupos que eu participo. Só pra vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Olha a consistência, ó. Tá vendo, ó? Ó, só com o tempero, tá? Não coloquei mais nada ainda. Nem coloquei a carne, nem nada, ó. Se fosse manual, talvez já dava até pra fazer. Sem carne, ó. Vamos ver. Ó, já dava até pra fazer. Tá vendo, ó? Quibes sem carne. Pessoal, ó. Agora tá na hora de colocar já a carne, tá? Ó. Ficou certinho. Vou pegar a carne aqui pra vocês verem. Pessoal, ó. Ó, vamos homogenar a carne junto com o trigo, ó. É sem dó. Vamos homogenar. Por etapa que fica mais fácil. Fazer dos dois jeitos, tá, pessoal? Esse jeito aqui é manual. Depois, na batedeira. Que aí vocês aprendem dos dois jeitos. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O máximo que eu consegui ir na mão, né? Aí vai pra batedeira, ó. Aqui, ó. Tem gente que acha que a liga já tá boa, tá vendo? Essa aqui tá passando entre os dedos, ó. Mas eu só coloquei a carne, ó. Então, aqui, ó. O jeito que tá aqui, quando você colocar lá no tubo, que ele for descendo, ó. Ele vai quebrar, tá vendo? Ó. Ó. Ele vai ficar espedaçando assim, ó. Por quê? Porque tá sem a liga da farinha, ó. Tá vendo? Ó. Ele vai passar desse jeito lá, ó. Ele vai envencendo. Aí ele não tem resistência, ele vai quebrando, ó. Tec, tec. Tá vendo, ó. Ó. Aí agora, o que eu vou fazer? Pra quem não tem batedeira, vai homogenar agora com a farinha na mão, tá? Quem tem a MQ25, consegue colocar até pra homogenar com a carne na batedeira. Porque o cesto dela, a panela dela é maior, né? Como eu tenho a MQ10, eu faço isso porque das outras vezes, se você não deixar bem devagarzinho, ela começa a jogar pra fora a farinha do kiwi, né? Porque fica bem fininha, assim, bem hidratada, aí ela começa a pular. Tá bom? Eu vou colocar lá agora pra vocês verem. Ó, agora chegou a hora de dar o ponto no kiwi, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Pessoal, a minha panela, ela fez o favor de, do sensor dela travar lá e eu consegui fazer isso aqui com a mão, ó. Só tem que tomar cuidado, tá? E aí você não perde o recheio. Vou diminuir um pouquinho a velocidade aqui, ó. Tá? Aí eu vou ajudando aqui, ó. Porque senão ele derruba o recheio. Tá? Derruba o recheio, não. Derruba o próprio kiwi, né? Tá vendo? Aí eu vou auxiliando ela com a mão aqui. O kiwi, gente, não tem jeito, tá? A gente tem uma industrialização, né? Que é a nos maquinários. Só que, velho, tem os macetinhos de cara salgada. Não tem jeito, né? Quer dizer, na real, se alguém tiver outro detalhe aí, me fala. Porque eu não sei. Esse aqui foi o que eu desenvolvi e é o que tá dando certo, tá? Então, eu não vou mudar, não. A não ser que a pessoa me mostre uma coisa mais fácil. Mas ficou super top aqui, ó. Tá? Eu só vou auxiliando e tirando os cantos aqui, ó. Que aí a MQ10 ela vai levantando, tá? Tá meio úmido ainda. Então tá homogenando, né? Bom aqui que ela mistura tudo, né? Ó, ainda tá úmido. Mas olha ali que aqui já tá dando. Eu vou pegar mais farinha. Então, o trabalho é esse, pessoal. O trabalho é... Ah, mas eu não acertei o ponto. Então, mas aí você não teve paciência, né? Porque aqui o trabalho é moroso mesmo, tá? Moroso. Por isso que tem gente que cobra até mais caro no kibe e até... Não é nem questão, talvez, da carne, né? Realmente o preço da carne tá desproporcional, né? Mas é pelo trabalho que dá, né? Você fazer um kibe de qualidade que não estoura. Ó, vamos lá. Montagem da Magic Plus 4.0 com controle de recheio, beleza? Então, ó, eu faço o kibe só do lado do recheio, tá? Por quê? Porque eu controlo o recheio da minha máquina. Quem tem máquina que não controla o recheio, vai colocar dos dois lados, tá? Pra facilitar a passagem e tal da massa. Né? Porque a massa de kibe, ela é um pouco mais... Milindrosa, mas ela passa, tá? Então, vamos lá. Aí, nós vamos pegar... A parte da cuba, onde vai as roscas, tá? Vou fazer bem simples possível. Lembrando, lado da massa, lado do recheio. Lado da massa, a entrada é mais estreitinha, tá vendo? Na rosca, ó. Então, vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é do lado de cá. Tá? Então, deixa aqui. Esse lado é mais estreitinho, deixa do lado de cá. Esse lado é mais estreitinho, põe por dentro aqui pra facilitar a vida. Põe aqui. Esse lado mais largo, põe por dentro pra facilitar a vida e põe aqui. Agora, pessoal. Aqui, ó. Ó o macetinho aqui, ó. Vou ensinar o pulinho do gato, ó. Tá vendo? Já tá tudo lá dentro. Venho aqui. E aí, eu venho aqui, ó. Giro. Já encaixei, ó. Tá vendo? Com a mão só. Tá? Aí, eu dou um giro. Aí, já encaixei, ó. Tá vendo, ó? Já ficou igual. Tá? Já ficou certinho. Aqui, mesma coisa. Giro, ó. Tô girando aqui, ó. Ó. Pra não sofrer. Tá? Ó. Quando ele parar, ele não encaixou. Aí, se dá uma levantadinha com a própria mão, ó. Ó. Encaixou. Tá? Aqui, mesma coisa, ó. Já encaixei. Tá certo? Configuração. Tá não. Aí, aqui, o que a gente faz? Só solta o lado maior, ó. Que é mais fácil pra girar. Tá? Ó. Eu vou dar um tombo nele aqui, ó. Tá? Dei o tombo. Encaixei, ó. Beleza? Ó aqui, que maravilha, ó. Pra instalar bem rápido, tá? Instalação bem prática. Aí, agora, a gente vai montar o cabeçote. Tá? O cabeçote. O lado do corte. Tá? Lá no parafuso, ó. Lá no parafuso. Então, nós vamos descer aqui, ó. Cuidado pra não pegar o dedo. Agora, eu vou parafusar aqui. Vamos ver se o parafuso vai bater lá. Ó. Tá vendo? Deu certinho, ó. Vou colocar mais perto pra vocês verem, ó. Tá? Aí, eu vou com o parafuso até encostar. Não precisa de fazer força, pessoal. Ó, encostou, parou. Tá? Porque ele não vai sair daqui de dentro. Bico de recheio. Que eu uso pro quibe. Ó, o número 3. Tá? Ó. Aí, como o meu aqui é bem firme, eu vou só encostar aqui. Na hora que encosta, eu já paro. Tá? Eu vou pegar agora o adaptador com a rosca. Vou encaixar o adaptador. Ó. Quando ele dá um estralinho aqui, quer ver? Ó. Não deu estralo, não. Mas o meu é bem firme, ó. O acabamento da Mactiva é perfeito. Tá? Então, ele tá com o adaptador, ó. Fica certinho. Tá? Vou colocar o bico de massa, ó. Quatro, ó. Tá? Bico de massa quatro. Pra fazer o balãozinho bem perfeitinho. Ó. Eu venho e encaixo também. Encaixei, certo? Agora, vamos colocar na rosca aqui, ó. Tá? Ó. Tô fazendo com a mão, mas daqui a pouco, quando eu for manusear, a minha esposa vai me ajudar aqui. Porque ela tá fazendo outra coisa, ó. Eu deixo assim, tá, pessoal? Porque ele só vai descer pelo recheio, então não tem problema, tá? Ó. Ó. Ficou, ficou justinho lá, ó. Tá? Então, ele vai alinhar só no bico pra poder cortar retinho. Tá? Tem gente que tira o bico aí da massa. Eu não aconselho, tá? Por quê? Porque pode ser que ele desça diferente. Não vai ficar um formato legal. Até porque a engenharia estudou muito pra fazer esse design aqui. Pra ele descer certinho, pra cortar. Tudo tem um estudo atrás disso, tá, pessoal? Então, a gente não pode tentar driblar o estudo que foi feito por trás dessa engenharia aqui. Tá bom? Então, a gente tem que obedecer as regras. Aí, pessoal, ó. Então, aqui, ó. Vou encaixar aqui. Tá? Eu vou girando aqui, ó. Tá? Encaixou, parou. Por que que eu vou colocar o tampão? Porque, como eu tô usando o divisor, ele pode querer subir, tá bom? E aí, ele não pode subir. Então, aí, a gente mantém ele quietinho aqui, o recheque dele. Beleza? Agora, vamos colocar o cabeçote aqui. Vamos pôr o cabeçote aqui. Quando você encaixar aqui, que você vê as duas pontas, você pode soltar que ele não cai. Tá? Aí, a gente vai apontar aqui. Aponta primeiro e encosta. Deu o encosto? Beleza. Encostou, parou. Tá? Aqui, ao lado, a mesma coisa. Tá? A gente vai rosquear. Encostou, parou. Agora, eu vou levantar. Ó, eu ponho a mão aqui, ó. Ó. Ponho a mão aqui, ó. E levanto aqui, ó. Ó, levantei até a base aqui, tá vendo? Ó, passava o carrente, ó. Aí, ele não desce, ó. Tá vendo? Ele não desce, porque tá encostado, ó. Aí, eu aperto. Aí, eu venho aqui, a mesma coisa, ó. Vem aqui, seguro, ó. Tá vendo, ó? Seguro e aperto. Pessoal, esse processo aqui, eu cheguei a uma conclusão que não vai entrar ar na massa, tá? Provavelmente, é quase nula. Ó, mas tem que apertar até o limite dele, tá? Nula de sair aqui recheio, sair massa, tá? Então, esse é o procedimento correto, tá? Isso aí é essencial também. Aperta bem, pronto. Tá tudo ok. Vamos colocar o divisor. Massa de recheio. Aqui também tem outro pulinho do gato, tá? A gente vai parafusar aqui, ó. Aí, aqui, você encosta. Aqui, o mesmo procedimento. Encosta. Ó. Só que aqui, pessoal, eu vejo bastante nos grupos aí que a gente tá. Bastante mesmo, tá? Pessoal, ah, tá lotado de massa aqui, despejando recheio. Aí, eu pergunto para a pessoa, mas você alinhou o divisor? Tá vendo que não tá alinhado aqui, ó. Ó. Tá vendo? Não tá alinhado. Aí, o que você faz? Você não apertou aqui e não apertou aqui. Aí, você vem aqui. Olha o que vai acontecer. Ó. 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 Viu? Alinhou, ó. Alinhou o massa que puder, ó. Alinhou. Eu vou lá e dou mais um aperto, ó. Tá? Ó. Ele vai querer puxar para trás, ó. Aí, você só encosta aqui de volta. Tá? Esse é o procedimento correto que eu consegui chegar, que não vaza, né? O quibe, vocês vão ver que vai poder, vai querer merejar um pouquinho aqui. Porque eu não tenho nenhuma borrachinha de vedação, né? Então, às vezes, acaba querendo merejar um pouquinho desse lado aqui do... Como eu só uso um lado, né? Só uso esse. Esse aqui começa a vazar um pouquinho aqui, ó. Depois eu mostro para vocês. Tá? Ó. Vamos lá. Agora, eu vou colocar o molde de balãozinho. Tá? Então, a gente vai iniciar sentido anti-horário. E para desmontar, sentido horário. Tá? Então, vamos colocar a peça aqui. A peça. Ok. A outra peça. Outra peça. Outra peça. Ó. Tem umas máquinas que, às vezes, vão entrar mais justinha mesmo. Aí, o que você faz? Para não ficar forçando aqui, ó. O braço, né? Um braço. Que aí, ó. Tá vendo? Ele faz esse movimento. Para você não ficar forçando. Correr o risco, né? De, sei lá. De empenar aqui, alguma coisa. Você apoia a mão aqui, ó. E aperta aqui, ó. Tá vendo? Sempre o último aqui é mais ruim de colocar, tá? Mesmo processo, ó. Pessoal, eu montei com uma mão só. Beleza? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque não é difícil de montar. Tá? Eu estou mostrando que a montagem, qualquer pessoa instruída vai montar a máquina. Tá bom? Mais um detalhe aqui, tá? Estou vendo bastante aí nos grupos. Bastante mesmo. Dúvida. Às vezes sai com alguma rebarba. Sai com alguma coisa. Ó. O prato serve para fixar os moldes, tá? Ó. Fixar os moldes. Esse parafuso aqui, ó. Aqui embaixo tem um parafuso, tá? Vou mostrar para vocês. Ó, pessoal. Aqui, ó. Quando eu vejo os pessoal aí mostrando, salgado com rebarba e tal, né? Aqui, ó. Tá vendo? Tem algumas máquinas ainda da Mactiva? Que tem um parafuso e uma contraporca. Aí você solta a contraporca e aperta o parafuso. Aí ele vai unir os moldes, tá? Esse aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É aqui, ó. Tá vendo, ó. Aí você solta esse parafusinho e empurra aqui, ó. Empurra aqui, porque ele lá dentro tem uma molinha. Tá vendo, ó. Você empurra com a mão e aperta com a outra. Beleza? É uma das regulagens. Segunda regulagem. Aqui, ó. E aqui, ó. Tá? O meu aqui é uma chave Allen. Tá? Ó, chave Allen. Então aí vem e solta aqui, ó. Solta, solta lá. A regulagem tem que ser feita com o molde da coxinha, tá? Aí eu venho aqui, aperto. Aquele garfinho vai voltar, né? Que ele trabalha fazendo isso, ó. Aí ele vai voltar. Você deixa bem juntinho lá em cima, né? Os moldes aqui bem fechadinho. Sem nenhuma brechinha. Você vai lá, aperta um e aperta o outro. Pronto. Vai funcionar normal. Beleza? Essa era a dica aí que eu vou deixar para vocês das regulagens. E aí agora eu vou colocar a massa do quibe aqui. Tá? O quibe, né? Na real, no recheio. Só um minutinho. Tchau. 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 Mais uma. Vinte e uma gramas. Vinte e uma Vinte e duas Vinte e uma Então eu vou abaixar só um pra ver aqui como que vai ficar O tempo de parada Então vamos fazer o teste agora Ele ficou pequeno porque é para a gente empurrar a massa aqui em cima Então o quibe tem que auxiliar Não tem jeito Vinte e um Agora vamos ver o próximo Vinte Opa, agora acho que bateu Vinte e uma Vinte e uma, beleza? Bateu Aí pessoal, agora é só empurrar a massa aqui em cima E tirar o quibe prontinho Olha lá, tudo com vinte e uma grama E o tempo de parada foi cinco então, né? É, agora ó, o tempo de parada eu abaixei um pouquinho, né? Porque começou a descer certinho Olha lá, ó, abaixei já ajustei Ficou no noventa e nove recheio, tempo de parada cinco Tá? E o molde noventa e nove Olha o tanto que eu já fiz lá Aí pessoal, aí pessoal, tem um detalhe aqui, ó, a caixa eu sempre forro com plastiquinho, ó Tá vendo? As camadas eu vou forrando com plastiquinho Pra ele não pegar essas imperfeições, tá? E assim, o quibe tem que fazer isso, senão o quibe acaba também grudando Por causa da liga Aí pessoal, ó, coloquei a camada Aí ó, como a minha massa tá descendo redonda Ó, eu vou só Olha lá, minha mão lá, olha lá Bota aqui minha mão, o quibe Tá vendo? Ó, vai descendo os quibe E eu vou acertando eles aqui, ó Ó, começou a descer o pequeno É porque aí falta a massa lá Aí empurra lá a massa pra pra mim, né? Tá vendo, pessoal? Ó, faz túnel Olha o tamanho que vira os quibe, ó Tá vendo? Então assim, o quibe precisa de auxílio O que a gente faz aqui, ó A gente faz bolinhas, ó Pra padrão, tá vendo? Padrão, ó Entre 20, né? 19 e 20 gramas Faz a bolinha, ó Manual, tá, pessoal? Pra não perder nada, ó Aí eu faço isso, ó Ó, olha como que é assim a gente fazer o quibezinho, ó Já tá pronto o quibe, ó Vamos fazer mais um aqui pra vocês aprenderem, ó Bolinha Tá? Ó Só virar Tá prontinho o quibe, ó Tá? O formato que eu faço Quer fazer mais formato de balãozinho? Tem outro detalhe aqui, ó Aí eu vou fazer o molde igualzinho da máquina, ó Ó, eu vou girando Girando Ó, girando Vai fazer um balãozinho, ó Ó, um balãozinho Tá bom? Essa é a dica aí pra vocês Pra não perder massa Que fica no tubo Tá ok? Obrigadão Tá bom? Tá bom?